E aí galera, hoje eu vou ensinar a vocês como conquistar uma mulher, rapé Presta atenção no símbolo Só que não, né? Então hoje eu vou falar de dinheiro, caralho Isso aqui, ó Sabe o que é isso aqui? Os japoneses batendo vinheta Não, caralho Desideia, mano Roda a vinheta aí, caralho Caralho, caralho É louco mesmo, bem Alguém quer dinheiro Olha essa nota de 100 aqui Você tem isso aqui? Acho que você não tem, né? Sabe por que tem esse símbolo do peixe aqui na nota de 100? Pra mostrar que dinheiro que é bom, nada Nada, entendeu? Nada Esse dinheiro eu consegui aqui Ele tá levado o lixo ali fora pra minha mãe, rapaz E você, como você ganha dinheiro, rapaz? Por likes no Facebook? Curtidas não dá dinheiro não, rapaz Presta atenção Quer ganhar dinheiro? Fecha esse Facebook aí e vai trabalhar, vagabundo Tem negro aí que trabalha tanto que não sobra nem tempo pra gastar dinheiro, rapaz Bagulho é louco mesmo? Acho que andando pra trás vai ganhar dinheiro? O único homem que ganhou dinheiro andando pra trás foi o Michael Jackson, rapaz E o Michael Jackson fala que ele tá vivo aí, não sei não Comenta aí embaixo aí se ele tá vivo ou não, beleza? Você acha que dinheiro cai do céu, rapaz? A coisa que cai do céu é chuva e avião, rapaz Você acha que plantando moeda vai nascer uma árvore de dinheiro, rapaz? Fumando papel de pão, caralho? Vamos parar com isso? A gente fala assim Ai, dinheiro não compra felicidade Mas pobreza também não compra porra nenhuma Ai, mas dinheiro não traz felicidade Mas eu prefiro chorar dentro de uma limousine tomando champanhe Do que chorar dentro de uma caixa d'água tomando dolinhos, cítricos lá Você acha que dinheiro não traz felicidade? Dá o seu pra mim, seja feliz, caralho Não traz felicidade, mas se achar aí cinco real na rua Dá até três mortais pra trás, rapaz É capaz de estourar até champanhe Mas diga aí quem nunca andou olhando pro chão, né? Pra ver se acha dinheiro Na espera de um milagre Dinheiro não traz felicidade mesmo, não Dinheiro é a felicidade, seu burro E tem uns negros aí que compra o iPhone, né? De chego invejoso, fala Aí, gastou três mil no iPhone Porque ele não guardou o dinheiro Ô, meu chato, você não guarda nem sua opinião, rapaz Vou ficar guardando dinheiro? E pra quem guardar dinheiro, rapaz? Vai morrer, vai levar? Cachão não tem gaveta, não, rapaz Foda também esses negros que vêm pedir dinheiro pra gente, né? Puta que pariu Não tem na onde cair morto, sai pedindo dinheiro emprestado Pra qualquer um, aí Emprestado é assim, entre aspas, né? Você nunca mais vai ver o dinheiro, rapaz E chega aí Aí, empresta aí sem conto, segunda eu te pago Segunda? Só se for na segunda vida Aí você pergunta qual que vai ser a forma de pagamento Se eu emprestar pra você Cheque, dinheiro, crédito, débito Calote Sabia? Amizade e dinheiro não combina, rapaz Se amizade fosse dinheiro, eu tava cheio de notas falsas aí, rapaz Tem nego aí que é mais falsa que nota de três real, rapaz O bagulho tá tão feio pro meu lado, rapaz Esses dias chegaram aqui, bateram na minha porta ali Falando, uma esmolinha Eu falei, vou deixar debaixo da porta aí Brigando a tudo de pão aqui, o bagulho é louco mesmo Ô mãe, me dá dez reais Quer dinheiro? Vai trabalhar, vagabundo Eu pedi dinheiro, não pedi conselhos E quando vê eu triste aí na rua Nem pergunto o que aconteceu Nem vem de mimimi Já pergunta logo de quantos que eu tô precisando, rapaz Porque o bagulho é louco mesmo Saudade daquela época, rapaz Porque eu era rico com dez real, rapaz Tem aqueles caboclo também que não tem dinheiro Mas não admite isso, né? O nego vai pra balada, chapa o coco de 51 com limão lá Pra não gastar nada dentro da balada, rapaz Tem aqueles que nem saem dia de sábado Daí fala assim Ah, foi dia de sábado em casa, serve pra casar Casar o caralho, não saiu porque não tem dinheiro, rapaz Vamos parar com isso Tô de olho em você aí Que coloca moeda dentro do cofre E depois tenta tirar com a faca Vamos parar com isso que tá feio pra caralho Os negros que fala assim, né? Ai, mulher só gosta de dinheiro Ô meu chapa, me fala alguém que não gosta de dinheiro aí, rapaz Todo mundo gosta de dinheiro, vamos parar com isso, rapaz Mas cara, que tem umas mulheres interesseiras aí mesmo O bagulho é louco mesmo, rapaz Ó, suga até sua alma, o bagulho é louco mesmo Até na hora de casar, você fala assim, é Prometo te amar até que o seu dinheiro acaba O bagulho é louco mesmo, rapaz Quem tem dinheiro, casa Quem não tem, morre na punheta, rapaz Quem é? É o amor da sua vida É dinheiro, fala Tem umas mulherada aí que é esperta pra caralho Vai lá, arruma aqueles velhos ricos lá Daí passa um tempo, dá uma dose de veneno pro velho E cai duro no chão, rapaz Você só vê o velho com a boca aberta lá no palitozão de madeira Oferecimento Banco Itaú Bem feito pra você Você que vai ficar velho aí, não seja burro assim, rapaz E é isso daí, galera Lembre de uma coisa Dinheiro não é tudo na vida, viu? Existe também cheque, cartão de crédito E outra coisa, rapaz Não existe coisa cara É você que é pobre, rapaz E se você gostou do vídeo aí, galera Compartilha no Facebook aí E deixa o seu like aí no vídeo aí Vai ajudar pra caralho, mano Daqui um tempo aí eu vou dar Vou dar 100 contos pra cada um que der um like aí no vídeo Aqui não, né? E meu Facebook tá aí na descrição Aí quem quiser, segue lá E tem uns vídeos no perfil também, beleza? Porque ele forçou pra caralho pra cagar um ovo aqui de dois E olha meu último vídeo que eu fiz aí, galera Valeu!